Há quanto tempo você não tem o prazer de ir ao cinema de rua? Então eu lembro que eu fui no Cine Festival, assisti o Laranja Mecânica. E eu fui porque uma pessoa me chamou e eu não fazia nem ideia de como que era o filme. A Mostra Cinemas do Brasil traz pra você um panorama de filmes que buscam homenagear os cinemas de rua do país. Mostra Cinemas do Brasil, toda segunda às 9 da noite. TVE, é sua, é da Bahia.